A gente da Polícia Rodoviária Federal estava fazendo a ronda no final da tarde de quinta-feira na BR-317 entre Rio Branco e Brasileia no município de Senador Guiomar, ali próximo a Capixaba já. Pois bem, avistaram um taxista, o condutor encostou o veículo após o pedido de abordagem. Dentro do veículo tinha várias mercadorias que, de acordo com o taxista, ele costuma trazer para um cliente aqui na capital. Pois bem, os agentes então começaram a revista nessa mercadoria e encontraram esse refrigerador de água, conhecido popularmente por bebedouro. O taxista informou que não tinha a nota fiscal e que, desta vez, a mercadoria seria entregue em outro bairro aqui da capital, diferente do que ele costumava entregar. Os agentes então resolveram abrir esse bebedouro e, à surpresa, ou não, estava toda essa droga aí. Análoga, na verdade, a substância análoga à maconha. 11,268,268 gramas em tabletes. Os agentes então ouviram, os passageiros e também o taxista, que foram liberados logo em seguida, menos a droga e o bebedouro que foram encaminhados para a PRF. Nas imagens aí, a gente pode observar quantos tabletes tinham dentro desse bebedouro. É mais aí uma operação da PRF apreendendo entorpecente nas rodovias federais aqui do Estado. Eu perguntei para o porta-voz da PRF quantas toneladas ou quantos quilos a PRF, Polícia Federal, todas as polícias, no caso, PM também, apreenderam em 2023, desde janeiro até agora. Mas ele ainda não mandou a informação. Se mandar, você pode conceder essa informação aos nossos telespectadores Luan Rodrigo. Com imagens de Neuvan Negreiros, com informações da assessoria de comunicação da PRF no Acre, Márcio Souza, para o Gazeta Alerta.